Que é mais ídolo do que os jogadores, né? Tanto no Inter quanto no Grêmio. Daqui a pouco, olha que legal, o Roche vai lá abrir uma ponta no Borre Sul. Ah, o Renato vai sacar o dinheiro no caixa 24 horas do Borre Sul. Eu não sei, dá pra dar essa viajada, né? Dá pra sair um pouquinho do comum, do normal. E é bem como o Rodrigues falou, cara, em relação a... Não, o Rodrigues, não, tu tá falando isso em relação a... Ah, quando pega no coração, o cara vai lá e investe. Mas quando pega no coração, ah, não, tem que ser nos dois. Cara, muitas vezes, por exemplo, o tio do arroz. Ele não tá nem aí, ele botou dinheiro no Grêmio e azar. Cara, torcida do Grêmio comprar o arroz pra cacete dele. Daqui a pouco vale mais a pena ter uma torcida inteira comprando arroz do que duas comprando meia boca, entendeu? É claro. Aí ele tem uma comprando emocionado o teu arroz, né? Fazendo história do mercado e o arroz é mais caro, cara, dele. Ah, Juliano, eu faço aqui, ó, pô. Vou no mercado com a moedinha contada, mas o arroz eu invisto. É, entendeu? Aí tem que ter coragem de fazer o quê? Botar uma caricatura do Soares no arroz. Não vai vender pro Grêmio e pro Colorado, mas o Grêmio só vai consumir. É, eu não sei exatamente qual foi o acordo, se poderia fazer isso também. De repente seria mais uma grana lá pro Soares, né? Mas, cara, sabe? Mas aí que eu digo, cara, eu não entendo esses contratos, Juliano, de direito demais pra jogador. Eles ganham uma banana, mas eles não fazem nada, cara. Eles não julgam as marcas, as marcas parceiras. Eles não querem dar entrevista. Se o Inter é Adidas e o jogador é Nike, ele não usa o produto da Adidas fora do campo. Mas, cara, nesse assunto, eu, por exemplo, acompanho vários times da Premier League no Instagram. O Manchester City, por exemplo, tem uma companhia aérea que patrocina. É o jogador fazendo propaganda da companhia aérea. É claro! Vocês lembram daquela do Getafe, do Burger King? É uma propaganda da companhia aérea. Então, é o seguinte, beleza, tem direito de imagem, mas a gente vai usar toda a tua imagem a nosso favor. Ao nosso patrocinador que vai ficar feliz e nos mete grana e tal. Então, falta muito isso no futebol brasileiro. Vocês lembram aquela do Getafe, do Burger King? Era fantástica aquela da camiseta por dentro. Vocês lembram ou não? Lembro. Não lembro. O seguinte, Juliano, chegou aquela época que o jogador tirava a camiseta pra comemorada. E, pô, o patrocinador tá sempre punido, né? Então, o que o Burger King fez? Ele desenhou o rosto do reisinho do Burger King dentro da camisa. Do lado de dentro. Quando o jogador fazia o gol, ele botava a camisa no rosto. Pra sair comemorando, ficava a carinha do Burger King ali. Entendeu? Aí, querendo ou não... Pô, baita marketing, cara! Só que esse tipo de coisa, eu tô total com o Tricos. A gente vai ter que fazer um programa só pra isso. É provinciano demais. Provinciano. A gente fica discutindo aqui qual é o ônibus mais bonito. E o site com maior número de acesso. Qual é o perfil do Twitter que melhor performa no... Ah, cara, vamos olhar pra frente.